A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensante Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensante Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder